Vou continuar aqui, né? Então vamo. Vou ver. Então vou nessa aqui. Não vou não, porque... Veio sem material, velho. Vai embora, foda-se. 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 Boa, tá montado. Foda-se. 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 Foda-se... Ah, não vai. Foda-se. Ah, se meu material tiver acabado, eu tô ferrado. Ok, estou. Que lugar é esse? O que tá fazendo? Estava escutando o rebanho. Você veio para as provas furtivas? Não sei bem. Você deve decidir. Quem é você? Eu sou o guardião deste campo, apontado pela ordem dos caçadores. Qual prova você quer? Os vigias do rebanho atacam rápido. Derrube-os sorrateiramente para provar sua habilidade. Fique pronta. Sua prova começa quando você desce por uma dessas cordas. Previgia. Sua prova começa quando desce pela corda. Os vigias do rebanho atacam rápido. Derrube-os sorrateiramente para provar sua habilidade. O que é isso? Nath! Vem! Lhe. Nossa mão! Não. O que é isso? O que é isso? Oh meu deus! Eita porra! Agora estou me caçando. San lhe salva por alguns minutos. Não quero. Encerrarei a prova. Recomeçaremos quando estiver pronta. Os vigias do rebanho atacam rápido. Derrube-os sorrateiramente para provar sua habilidade. Que comece a prova. Desça por uma corda para começar. O que é isso? 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 Isso. Tchau, tchau. Mano, onde? Esse tá chato. A prova ainda não acabou. Encerrarei a prova. Recomeçaremos quando estiver pronta. Os vigias do rebanho atacam rápido. Derrubem-os sorrateiramente para provar sua habilidade. Muito bem. Escolha uma corda e desça para começar. Um, dois, três... E aí E aí O que é isso? 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 Você não passou. A pressa pode ser sua inimiga. Os vigias do rebanho atacam rápido. Derrubem-os sorrateiramente para provar sua habilidade. De acordo, o tempo começa a descer por uma corda. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah não. O que é isso? 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 Minou o silêncio e a velocidade. Pegue este sol ardente. Os carapaças protegem suas cargas com suas vidas. Nesta prova, você deve roubar quatro carregamentos no tempo determinado. De acordo. O tempo começa ao descer por uma corda. O que é que esses do baú, mano? Toquei o baú. Carapaças, pera. Pera, pera, pera. Pera, pera, pera. Pera, pera, pera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Essa machucou. Tchau. Não derruba essa porcaria. Tchau, tchau. Matem logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ah, come on. Agora eu não quero morrer. Eu morro. Um minuto, mano. 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 Um minuto, um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto. 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 A foraceira foi muito bem. Conseguiu na primeira tentativa. Tome este sol ardente como prova. Ardilosos derrotaram muitos caçadores que optam pela força e fez a paciência. Não cometa essa falha. Se você for capaz, derrote os ardilosos. E então receberá a marca que merece. Fique pronta. Sua prova começa quando você desce por uma dessas cordas. Segura. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não é possível que não, Devo. Foi uma exímia apresentação. Assiste este sol ardente como recompensa. Vamos falar a seguir. Não estou interessado em tentar a prova no momento. Então aguardarei. Vamos lá. 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 É melhor prevenir. Mais fresca é impossível. Estou ou torrada? Vou precisar disso logo. Vamos lá. É isso, vai ajudar. Tchau. 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 Então é isso. Não aguento estar tão perto e... Já vai acabar. Tchau. Doze. Eles devem estar no prédio. Vá, 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 vá. Não, 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 não. E aí a gente tava só começando é só começando eu vou precisar disso Peraí então Droga, sumiu Pesado, mas é bem forte 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 Bugando, filha Minha esposa, meu filho Eloi, eu te devo a minha vida Graças ao sol Você nos achou Eu encontrei alguém com a coragem que eu esperava ter dentro de mim É ela que merece sua gratidão Tenho muito a confessar Eu aceitei a barganha do diabo E outros pagaram o preço E você acha que eu não sei? Ouvi as conversas Você sabe que sempre houve sujeira em minhas mãos Agora sangue também Tome seu filho nos seus braços Volte para o veio conosco É melhor ouvir sua esposa, Olin Mas Rilis E seus demônios Tenho a obrigação de ajudar você, Eloi Com a pouca honra que um apostador como eu tem Olin Quanto às suas dívidas Você não me deve nada agora Vá com sua família Mostre a eles que é um homem melhor Adeus, Eloi Sua mãe Espero que a encontre antes deles Delícia Tchau, tchau. Tchau. Nunca se sabe quando posso precisar. Tchau. 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 Agora está equilibrado. Agora está equilibrado. Que sinal disparou meu foco? Agora está equilibrado. Agora está equilibrado. Agora está equilibrado. Vamos fazer? 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 Tchau, tchau. 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 O que vai fazer? Pode derrubar o canhão ou usar aquela sua lança especial para controlar o devastador e fazê-lo te ajudar. Oh, eu tenho uma dica também. Use flechas de laceradoras nos canhões devastadores. Vão derrubá-los com um tiro. Bela escolha. Boa sorte. Onde? 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 Tchau, tchau. Ah, não, 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 não. Ah, comigo que nem gosto. Não! Não! Sua apresentação nessa prova lhe garantiu um sol ardente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, pega o trem, o fio de galinha. Tchau, tchau. Ah, tá dois, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Não mexe, fica lento. Eu não sei se eu posso montar munição daqui as armas. Como é que faz pra converter o bicho, hein? Aqui, ó. Reparo de máquinas. Tem gente conversão de combate com esse aqui, ó. E dá pra fazer também. Não sei como é que converte. Tem que matar esses dois com a arma daquilo, entendeu? Ah, não. Eu já tenho esse aqui pra encher o saco. Aí tem um outro lado, outro lado. Já veio. Olha lá, ó. Eu derrubo a arma. Aí com essa arma eu tenho que matar os dois. Olha. Como é que pega? É cheio de bicho assim, mano. Ó. Ai, consegui nem pegar a arma. Ah, o bicho entrou lá. Bicho entrou lá, meu boneco. Tem um mata aí. Ah, errei Isso, me dá Sumiu, tava fundo, vida Mas eu matei ou não matei? Eu não posso errar um tiro, velho Eu não posso errar um tiro Eu não posso errar um tiro Meu Deus Não dá Não 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 Acredito Você ganhou um sol ardente na primeira tentativa Sei quem é você, garota. A Nora que controla máquinas. Tenho uma prova certa pra você. Esta prova requer que você converta devastadores e faça-os lutar contra um tirânico. Mas se ainda não consegue controlá-los, você não está pronta. Como é que eu consigo controlar? Tenho que ir agora. Aham. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vem! Alguém saiu daqui recentemente e estava com pressa Dei conta? Logo depois de sair eu já dei conta Vazaram? Não né? É o cara do Marad Capangas do Durval devem tê-lo visto Talvez porque ele descobriu algo Olha isso Acho que ele usou sangue para fazer um mapa Tá, esse tipo de mapa é melhor não ignorar Deve ser o Pico Mercante Ele marcou um ponto ao norte Pode ser onde o Durval está? Meus homens aguardam fora da cidade Irei buscá-los e te encontro lá O que é que ele está indo? O que é que ele está indo? O que ele está indo? Não, não está O cavalo tem farol, toma essa esse cavalo aqui Ah, é lógico Daqui a pouco, grande sol, mas tá enjoando Olha, o cavalo sobe, viu Ah, é lógico Acho que eu tenho que, aí só falta uma prova pra completar todos o jogo Eu tenho que aprender a dominar o animal, acho que eu tenho que aprender, eu tenho que ir zerando pra aprender, sei lá Grav, do outro é melhor ainda, acredita? Eu estou a do rogues, thank you very much Eu estou a do rogues É muito caro, mano Homens do Derval, agora a coisa é séria Assim espero Intrusos Soltem as máquinas Atirem nas correntes Podemos me assustar Ajuda aí,ånga Ajuda aí, de novo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso?